Fala galera, tudo bem com vocês? Vou ensinar você a fotografar um produto, tá? Usando o seu celular, simplesmente isso. Você vai precisar de uma folha 4 ou uma madeira, tá? 3pé, no caso, vou usar esse t-back que eu fiz, tá certo? Bem simples agora, ó. Vou pegar, vou colocar aqui, ó. Simples mesmo, tá bom? No caso aqui, eu vou colocar essa madeira aqui pra deixar reto, tá? Pra criar um cenário, tá? Vou colocar direto o produto aqui, no caso. E vou alinhar o tripé aqui. Pera aí. Você sempre vai procurar deixar o produto não muito longe, mais ou menos próximo à lente do celular. E mais ou menos no meio da imagem do seu celular aí. Vai deixar mais ou menos assim, tá? Uma dica, colocar iluminação ou um papel no fundo assim, tá? Pra você criar um cenário assim, ó. Ó, trama. Pra ficar assim, certo? Caso você não tenha, só pra você colocar perto da parede, já fica legal lá, tá vendo? Vou colocar assim, ó. Você pode fazer assim. Tá vendo o fundo lá? Vai alinhar aqui. Vai chegar no celular próximo. Se você quiser, você vai... Você vai dar um zoom assim, certo? E vai colocar o foco aqui, ó. Bem aqui, na parte mais próxima que tiver de você. E onde você quiser destacar mais. Certo? Vai ajustar o brilho. Recomendo deixar um pouquinho assim. E vai tirar a foto. Bem simples e bem fácil. Certo? Eu vou tirar algumas fotos e vou ensinar você a editar essas fotos aqui. Dá pra ver, ó. Sempre se for uma câmera ou alguma coisa assim, você coloca mais ou menos assim, ó. Ou assim, tá? Mas sempre coloca todo o produto dentro da imagem que você quer destacar. Por exemplo, assim, ó. Tá? Tira a foto. E eu vou ensinar você a editar essa foto. Tá bom? Mas sempre se for uma coisa que tem nente, ou uma coisa assim que reflete, procurar criar um cenário pra não refletir de cá, entendeu? Tá bom? Tipo assim, ó. Criar um cenário assim, ou uma coisa assim, entendeu? E vai no máximo refletir uma folha. Aí você coloca a folha aqui do lado. Essa folha vai aqui do lado, ó. Já sumiu. Depois você vai mexendo o brilho ali. Mas sempre o que vai refletir na lente tem que ser basicamente igual, ó. Igual o cenário aqui, ó. Tá bom? A parte de baixo. Então é isso. Eu vou ensinar você a editar essas fotos. Tá bom? Eu vou tirar umas fotos aqui e já volto aí. Tá? Tchau. 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 Tchau.